Então, eu acho que a televisão brasileira, durante muito tempo, foi avessa a mostrar uma, enfim, a sociedade, a maioria da sociedade brasileira, né? Eu já vi isso, já escrevi sobre isso na chave da denúncia, né? Aí, que eu acho que é uma chave válida e, enfim, ela foi levando a uma diversificação. Ainda é pouco na TV brasileira, mas a gente já tem alguma diversidade, né? De cor e étnica e tal. Enfim, essa ausência tem a ver com o regime militar, com a censura e tudo. Mas tem a ver também com o Brasil que o Brasil gostaria de ser, né? E a televisão, eu acho que durante muito tempo no Brasil, ela encarnou essa modernização que o Brasil queria alcançar, né? Então, as novelas estavam muito no ambiente da classe média urbana, em ascensão, os eletrônicos e, como a novela é feita ao mesmo tempo que ela vai ao ar, ela foi atualizando. Analisando, então, o que era um telefone fixo, passou a ser um telefone sem fio, um telefone celular, um computador e tudo, todos os eletrônicos. E a novela tem uma função didática nesse sentido, educativa. Então, eu acho que a TV encarnou esse Brasil do futuro de tal maneira que as pessoas acreditaram e construíram ele, né? E ele era muito pouco crítico e autocrítico, né? E, nesse sentido, ele excluiu esses segmentos que, no entanto, estavam vendo. É isso que é muito perverso, né? Porque são pessoas que estavam assistindo e que tomam aquele universo como o delas, reconhecem o Brasil ali, embora o universo delas não esteja presente. Mas eu acho que, enfim, depois da democratização, com a estabilidade econômica e com uma certa diminuição da pobreza, aumentou a pressão para incluir a pobreza no universo do visível, né? E permanece um desafio como incluir, né? Porque é muito... A gente toca em assuntos muito sensíveis e em assuntos que violentam a memória, inclusive, das pessoas, né? Então, é sempre muito... Sempre gera uma polêmica. A polêmica é inerente ao tratamento dessa questão na televisão, né? Eu acho isso muito positivo. Eu acho que a gente não deve fugir da polêmica, que é o que, em geral, acontece. Então, a questão é como expressar o preconceito de cor que existe no Brasil e que a gente, durante muito tempo, fingiu que não existia, né? E tanto existe que a televisão era basicamente branca, quer dizer, ela não dava vazão a essa diversidade. A questão é como expressar essa diversidade, né? Sem reforçar os estereótipos, né? Eu acho que um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta hoje é a violência paramilitar, paraestatal, né? Ligada ao tráfico. E essa violência se dá, enfim, ela... O cenário privilegiado dela, embora não possa se resolver as questões lá, são bairros pobres, né? Se a gente se limita a falar disso, quando está abordando os bairros pobres, a gente está contribuindo para reforçar o estereótipo. Se a gente não fala dessa questão, a gente está contribuindo para a permanência da violência. Então, é uma questão que, ao mesmo tempo ética e política, para a qual a gente não tem resposta. Como fazer para expressar essa questão? Isso não deveria afugentar a televisão de tratar desse assunto. Ao contrário, deveria estimular, porque é, sim, um tema polêmico, e como tema polêmico, pode potencialmente estar atraindo muita atenção e contribuindo para deslindar esse nó. Mas é difícil para a televisão se assumir enquanto tão provocativa. Eu acho que é isso que a gente vê. Então, há muito pouca experiência. Então, como eu estava dizendo, Cidade dos Homens foi muito bem. e está lidando com essa questão. Por que não investir mais em coisas desse tipo, que vão contribuir para mudar o Brasil e para mudar para melhor? Eu acho que, para tratar mais essa questão, tem que ter uma abertura no universo de quem faz. tem que incorporar os fazedores da periferia, que se desenvolveram, cresceram muito nos últimos anos. Tem toda uma produção audiovisual feita na periferia que tem muito pouca chance de difusão na televisão. Então, acho que a televisão tem que se abrir para esses universos também. E se o problema é político e estético ao mesmo tempo, a solução também é ao mesmo tempo. Quando alguém encontrar uma forma esteticamente relevante e sensível de expressar essa situação, vai estar contribuindo muito para resolver a situação. Não são coisas separadas. Você não está falando de um outro mundo. Você está sendo no mundo. Você está fazendo o mundo. E aí Diz